Eu acho que hoje a lição que os professores estão a dar é uma lição ao Governo e uma lição a um ministro, que é ministro há seis anos, ou melhor, que é governante do Ministério da Educação há seis anos, portanto não precisou de estudar dossiês, mas que não esteve disponível para discutirmos aquele que seria o protocolo negocial, como nós propusemos, para identificar problemas, para poder progressivamente, faseadamente, ao longo da legislatura, ver como é que os resolvíamos, podendo ter já algum sinal neste Orçamento de Estado. O ministro recusou, dando-o sempre a adiar, a adiar, a adiar, e até é curioso que estamos a falar de um Governo que tem no seu programa a discussão e a celebração, digamos assim, de um pacto para a educação, para pacificar o setor, mas depois um simples protocolo negocial não quer fazer. Portanto, a hipocrisia deve acabar. Ainda é tempo, ainda é tempo de nós podermos sentarmos à mesa e até vermos como se pode corrigir alguns aspectos do Orçamento de Estado, não é para resolver os problemas das pessoas no próximo ano, é para dar um sinal e começar a dar respostas a esses problemas. Começando por onde? Se não acontecer, aí a luta continua e com os dados que nós hoje temos de adesão à greve, o que eu posso garantir, e já conversámos entre as organizações sindicais, é que hoje não foi o dia da luta, hoje foi o primeiro dia da luta, porque, na verdade, nós vamos nos sentar e vamos decidir e definir outras ações muito próximas, porque, qualquer dia, nós deixando aposentar aqueles que já estão à beira disso e, portanto, já não vão desistir precocemente da profissão, dia deste não há professores qualificados.